A matrícula na rede pública estadual de ensino de Minas Gerais começou em todos os oitocentos e cinquenta e três municípios. O prazo é até a próxima sexta-feira dia doze. O presidente da comissão de cadastro e zoneamento em Ouro Fino, Francis Ney Machado Rezende, traz algumas orientações sobre as matrículas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora, meu nome é Francis Ney, sou diretor da Escola Juvenal Brandão e presidente do da comissão de cadastro e zoneamento do município de Ouro Fino. Estamos finalizando a primeira semana de matrícula para os alunos que fizeram a sua pré-matrícula online eh no sistema eh do governo estadual de Minas Gerais chamado SUSEM, sistema único de encaminhamento e matrícula das escolas públicas de Minas Gerais. Sem ter feito esse cadastro, nesse momento, não tem como efetivar a matrícula nas escolas públicas em Minas Gerais. Eh portanto, os alunos que fizeram eh já foram direcionados eh para as escolas públicas de acordo com a resolução, de acordo com o número de vagas das escolas e de acordo com as informações inseridas no sistema. Eh esse esse pessoal que já fez o ano passado precisa efetivar a sua matrícula eh até semana que vem, até sexta-feira, semana que vem eh nas escolas onde foram direcionadas. Quem não fez o o cadastro eh vai abrir uma nova rodada para as vagas remanescentes onde as famílias que não fizeram o cadastro eh possam pleitear as vagas que sobrarem na na rede pública, na rede estadual de Minas Gerais. Eh a partir do dia vinte e cinco de fevereiro será feito essa nova, essa nova inscrição para esses alunos que não fizeram o o cadastro e após essa data vai ser divulgada uma nova listagem direcionando esses alunos as suas respectivas escolas de acordo com as vagas que sobrarem de acordo com as informações eh inseridas no sistema. Sem passar, sem fazer o o a sua inscrição não tem como efetivar eh a matrícula nas escolas de Minas Gerais. Precisa passar pelo pelo sustento. A rede municipal de ensino fixou o mesmo prazo para as matrículas dos alunos da educação infantil e ensino fundamental um. Até o dia doze de fevereiro os pais ou responsáveis legais devem se dirigir a escola em que o aluno será matriculado levando certidão de nascimento, foto três por quatro e um comprovante de endereço.